Ele foi o que menos menos matou a gente fala menos matou e matou 6 aí é como você tava perguntando e o final dessa galera, eu vou voltar aqui aí a gente volta pra quem? Pro Paulo Queixada que matou quantos? 12, e eles serão amigos né? aí quando você vem aqui pro Demir ó o último que ele matou Paulo Queixada é, o Demir ele mata Paulo Queixada, ele fecha o Paulo Queixada o Demir foi o último a falecer, porque ó, deixa eu voltar aqui o Queixada, ele ele morre em 95 né, é o intermediário aí o Mereto foi o primeiro e o último foi o Demir esse cara aqui, ele matou uma pessoa fora, eu coloquei que eu não sei o nome, porque o Demir ele tem uma característica você pega o Paulo Queixada e você pega o Naldino do Mereto eles quando entraram na João Chaves eles já tinham assassinado, já tinham homicídio nas costas o Paulo Queixada tinha mais, tinha logo 5 né, e o Paulo Queixada chamou muito mais atenção, o Mereto tinha 2 né, só que se bem que o do Mereto ele tinha 1 quando era menor de idade mas não deixa de ser, né se bem que menor de idade a gente tenta, ah, era menor mas matou aqui no caso, ele, o Demir, ele foi preso quando ele entrou no Caldeirão ele entrou, é, como é que se diz por, tipo assim, por assalto aí ele depois fugiu aí quando ele foge é, ele como é que se diz é que ele mata uma pessoa fora do presídio ele, ou seja, ele foi pro presídio sem, sem, sem homicídio ele é o único dos 3 que não tem homicídio antes, porque ele faz as coisas vai pro Caldeirão aí passa um tempo pro Caldeirão e foge os jornais falam que ele foi ele morreu, ele matou uma pessoa aqui, em alguns jornais falam que ele matou ele morreu, ele matou na Paraíba aí eu não tenho certeza mas tem hora que fala que foi na Paraíba e tem hora que fala que foi aqui eu acho que foi na Paraíba aí é quando ele é preso de volta aí ele desce pro Caldeirão mas Demi é o único que não vai que vai pro Caldeirão sem homicídio aí mata essa galera e finaliza aqui o Paulo Queixado por isso que a galera coloca aquela questão do que? do dia do amigo ah, o famoso meme, né? o famoso meme também tem, o Xuxa colocou um vídeo dele de uma rebelião que ele tá com a arma e a mãe dele chega pedindo pra ele se entregar ali o pessoal fala que ele morreu por conta daquilo por causa daquela rebelião ele fez a rebelião aí fica no Reza a Lenda aí é aquele negócio que a gente nunca sabe que aí a direção do presídio foi fazendo vista grossa fazendo vista grossa até que mataram ele mas é verdade e ele foi muito ousado naquela rebelião ele tava praticamente de frente ele é outra coisa tava com aquela máscara todo mundo sabendo que era ele eu achei é meio assim caricato o cara tira essa máscara ele tava ameaçando um sócio educativo era uma pessoa que tava refém antigamente era chamado de carcereiro hoje qual o nome? é policial penal é policial penal é eu acho que aquele cara é um carcereiro né não se usa mais não esse nome não né não não é policial penal mesmo eu vou usar o nome da época ele pegou o cara que era o carcereiro e pronto e como é que se diz Reza a Lenda né em alguns podcasts eu sempre falei rapaz eu acho que não hoje eu já fico que eu peguei já vários jornais dizendo que o Demi e o Naldinho do Mereto voltar aqui ó o Demi e o Naldinho do Mereto eles tinham um caso e que o Demi que era a mulher do Naldinho mas é tem depois tem uma tem um vídeo meu agora eu tô esquecido eu boto numa sequência mas dizem que o Demi era era a menina do do Naldinho do Mereto todo mundo é muito alguns jornais principalmente o Diário de Natal fala isso quando vocês falam isso falam baseado em evidências que alguém do que viveu naquela época fala alguns falam isso e assim eu vejo assim o Diário de Natal porque no final das contas a gente tem que muito confiar na imprensa eu praticamente eu sempre falo digo isso aqui pronto esse negócio de Demi e Naldinho do Mereto eu tenho um recorde do Diário de Natal e da Tribuna que fala eu eu tento sempre me basear o que? na na imprensa se bem que a gente sabe que a imprensa não é 100% correto mas eu vou me basear em que? é tem que partir de algum ponto é tipo assim ó tudo que eu tô falando foi o que a imprensa foi o que a imprensa falou acabou eu vou te dar um exemplo aqui mudando um pouquinho o assunto do Demi eu tive já dois problemas um foi com o da Rosa a Rosa que era casada com o médico que a Rosa se envolveu com o aluno depois o aluno matou que era o doutor Ovidio uma vez nos comentários lá no meu canal o Neto de Rosa veio falar comigo ó não é bem assim a história ó você tem que ler os autos corretamente aí eu falei ó meu amigo preste atenção não tô dizendo que eu tô correto não o que eu tô fazendo é o que? reproduzindo a imprensa da época tudo que eu coloquei aqui foi baseado o que? na tribuna do norte no Diário de Natal foi isso eu não tô dizendo que eu tô certo eu tô reproduzindo por isso que a maioria desses caras aí eu sempre falo quando eu vou contar a história eu normalmente nem diminuo eu conto o que tá lá quando eu vou falar assim ó isso aqui eu acho tem coisas que eu acho esse lance do Naldinho do Meireto e do Demi tem um caso eu sempre falo rapaz eu acho o que? porque se fala a imprensa fala mas eu sempre fico meio com o pé atrás o Paulo vou voltar aqui o Paulo pronto o Paulo Queixada o Paulo Queixada quando ele chegou lá ele encheu tanto o saco de uma galera que ele foi estuprado por 10 PM 10 PM 10 detentos sim o Paulo não eu falei errado PM não detentos o Paulo Queixada foi estuprado por 10 tem no jornal lá dizendo que ele foi batendo na enfermaria ficar sendo estuprado por 10 caras tem que bater na enfermaria mesmo isso aí tem no jornal tem foto dele na enfermaria depois disso aí ele foi estuprado e levou um cacete da galera isso aí tem não tem? então ou seja eu tô baseado na imprensa o lance da voltando aqui o lance da Rosa o neto dela veio falar comigo por mensagem eu falei rapaz olha eu não tô dizendo que você tá o que você tá dizendo aí tá errado não mas o que saiu na imprensa é que eu tô reproduzindo outro teve uma teve uma menina que ela era tipo assim era uma era uma estelionatária usava droga e depois faleceu de overdose o irmão dela veio falar comigo eu vou lhe processar não sei o que eu digo rapaz tenha calma preste atenção por isso que hoje tu coloca o recorte é bom pessoal tá aqui se saiu no recorte da época e ninguém foi processado eu não vou ser eu vou te dar um exemplo tem aquele cara lá é Ulisses Campbell Campbell já viu? tu que fala é aquele cara que fez o livro da Suzane sei, sei, sei da Frodeliz e da ele tá indo um monte de podcast e da Elite Matsunaga aquele cara é fuderoso por quê? ele só fala o que tá nos autos não tem como você processar o cara por quê? porque é o que é público é notório aí tem essa menina que eu não vou dizer o nome dela não porque o cara o irmão dela ficou com muita raiva falou você tá dizendo que ela é drogada isso não é crime é drogada não usuário eu digo não é eu na minha concepção acho que a pessoa que faz uso de droga não é criminosa na minha concepção e pela lei brasileira também não é não quem é usuário se você for preso como usuário usando droga no meio da rua e a imprensa lhe mostrar você sabe que é uma confusão da porra né traficante não traficante a galera mostra o usuário não mostra eu digo concordo eu acho que não é não agora sua irmã ela tipo assim ela inclusive ela financiou uma fuga de um cara outra coisa ela morreu tem hora que ela financiou uma fuga ela é estelionatária eu lamento que ela morreu com 22 anos essa menina eu digo mas eu tô falando da imprensa da época então não tô querendo arrumar confusão já o Demi com o Naldino Mereto eu acho que eles eu acho que eles tiveram alguma coisa eu já vi muita gente falando eu já peguei muito recorte e a galera os jornais falando e o Demi o Demi tempos depois ele vai ele vai também ter um fim bem trágico também que eu acho que muita gente fala que foi por conta de quem foi por conta da rebelião deixa eu ler aqui né tem essa pessoa que ele matou aqui fora aí tem o Sapinho o Zé o Bufinha a Aria Branca e ele finaliza que ele teve muita notoriedade porque ele matou o Paulo Queixado é só esse aqui teve um fora que foi exatamente quando ele fugiu quando ele fugiu é por isso que eu falo o Demi ele é um cara dos três ele é um pouco diferente porque ele entra no caldeirão sem sem homicídio foi assalto foi assalto coisa besta coisa besta assim como Anchieta aquele primeiro que eu falei que era bem grandão o Anchieta ele entrou por assalto não foi por homicídio não foi por nada por isso que eu falo do Paulo Queixado do Mereto Demi o pior é queixada ele entrou por que? ele tocou fogo no médico no médico na enfermeira e a galera eu consegui eu consegui nos recortes do diário tem o corpo do médico a galera ah você embaça eu embaço não dá pra mostrar galera em rede social mas mesmo que pudesse eu não mostraria eu tenho que estar mostrando o corpo de um médico queimado uma pessoa que todo mundo fala que era gente boa eu não eu não faço isso eu olho ah você quer ver vá atrás você não vai ver por eu mandar pra você da minha parte você não vai ver bom aí deixa eu voltar aqui o primeiro que faleceu foi quem? foi Naldinho do do Mereto quem matou o Naldinho do Mereto tá aqui esses três caras mataram o Naldinho do Mereto na frente da da mãe que é Dona Aurita né que é uma pessoa que na minha concepção é sofridora sofreram muito por conta do filho apesar de que o filho também fez muita gente sofrer claro aqui é o cara de jaca esse cara aqui é o cara de jaca Galegal e aqui é o Siba Siba tá em tudo que é crime mas nunca comete nada é toda a vida toda a vida Siba não sei o que Siba não fiz nada não fiz nada não fiz nada a mãe de Naldinho do Mereto fala que ele participou o Galegal desses caras aí que eu sempre falo o Galegal ele é complicado bicho porque assim sempre teve na hora e no lugar errado sempre teve na hora e no lugar errado o Galegal a primeira vez pra você ver como é interessante ele era de família média é família média aqui de Natal o pai dele é ex-combatente ele tinha um bar agora deixa eu ver eu não me lembro se era em Potlândia ou Mirassol sempre confundo esses dois bairros mas ele tinha um bar ou era em Potlândia ou era em Mirassol aí tava Galegal tinha um professor de Karate com Galegal e mais umas três pessoas chegou um cara lá bêbado querendo comprar bebida enchendo o saco do pai de Galegal Galegal pegou junto com mais esses quatro caras deram um cacete no cara e mataram o cara deram um cacete de tamburete de porrada de tudo e mataram o cara Galegal pegou passou um tempo no na João Chaves bateu na João Chaves Galegal numa própria entrevista a Galegal fala que quando chegou lá ele era bem novinho chegou lá ele mesmo fala rapaz cheguei lá passei pouco tempo fui currado sabe o que é currado né? não sei estuprado sim na década de 80 você foi currado ou seja fizeram o seu aí meu pai falava praticamente todo mundo batia lá era estuprado rapaz tipo um batismo ou seja belo caminho é que você vai o trote é Galegal chegou ele me falou foi currado ele passa um tempo lá depois é solto aí depois disso ele tá num jogo num jogo do América eu acho acho que é no jogo do América no banheiro fumando maconha é preso hoje em dia você não vai preso eu sempre falo isso como as coisas mudaram tem um comentário aqui Luth fala assim até hoje minha família acredita que o Galegal matou um rapaz fazendo uma roleta russa não é é verdade isso aí tem que desmentir que mas é difícil uma mentira que se tornou verdade rapaz Manuel Oliveira mandou um pix aí boa noite extremó regados aí mandou um pix manda um superchat se inscreva no canal deixa o like aí galera vamos compartilhar rapaz o lance do Galegal eu também essa história dele é controversa não sei te falar né mas o que acontece é primeiro ele foi ele mata a pessoa no bar né no bar do pai dele né ele dá o cacete lá no cara morre aí vai pra pra João Chaves aí é batizado né leva logo uma curra da galera aí depois é pego fumando maconha dentro do dentro do do banheiro lá no hoje é a Arena das Dunas antes era o que era Castelão era Castelão virou Machadão agora é a Arena das Dunas no jogo do América e depois ele tá saindo se eu não me engano do Camana aí como ele tá falando isso aí é verdade agora se realmente foi desse jeito ou não aí eu não tenho a controvérsia dessa história aí como eu sempre falo tem coisas que eu não tenho como tá confirmando ou não eu jogo a ideia eu jogo a conversa ele tava saindo do Camana tinha um amigo dele dizem que ele tava muito drogado aí dizem que ele fez roleta russa com esse cara eles foram brincados de roleta russa uns dizem que Galega tava muito drogado e deu um tiro na cabeça do cara eu sei que o cara morreu e era amigo dele não era não foi tipo assim ah vamos brigar aqui não foi pra ah vamos fazer roleta russa matou o cara aí foi quando ele desceu pro Caldeirão e ficou lá muito tempo por isso homicídio por isso homicídio aí ele desceu 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 de vez né já o cara de Jaque o negociba eles foram pro Caldeirão por assalto também não foi por nada nada demais não aí nessa história finaliza eles finalizam quem? finaliza o Naldino do Mereto que é uma das reportagens que mais o pessoal tem a lembrança que o Júnior Xuxa botou eles mataram o Naldino do Mereto eles chegando no presídio todos sujos de sangue todo melecado de sangue os tênis as camisas tudo melado de sangue aí depois tem a reportagem que é quando mostra a Naldino do Mereto dentro do caixão a única imagem que se tem a Naldino do Mereto ele conta dentro do caixão isso que mostra de longe dentro da casa lá que eles tinham lá no acho que era em Bom Pastor e mostra a Dona Aurita aos prantos né pelo que aconteceu acho que na reportagem tem a Dona Aurita tem a Merismar também tem a motivação porque eles quiseram eles falaram rapaz a maioria dos a maioria dos casos é coisa besta tipo assim é desavença besta olhou pra mim cara feia não fui com sua cara você pegou meu colchão não tem muita coisa a de Demir eu falo já a de Demir porque ele matou Paulo Queixada eu falo mas no final como o pessoal fala porque eu uso muito motivo torpe qual o motivo? as vezes você tipo assim apautou num bar com você por um acaso você mexeu com minha mulher aí o pau comeu aí o cara não tudo bem já não é motivo torpe mas a maioria é por besteira se você for ver bem é uma coisa que no dia a dia não acontece eu sempre falo o cara dentro de um presídio eu acho não é que o tempo não passa você não tem o que fazer nessa época tu acha que tinha algum programa de ressocialização? não tinha porra nenhuma tinha não tinha eles ficavam soltos rapaz pelas imagens da impressão que sim né tinha só o portão principal e lá eles ficavam soltos parece que esse tipo assim transitava hoje eu acho que isso não acontece não, não acontece não depende do estado que cada estado tem eu também assim por exemplo Aníbal Bruna em Pernambuco de Pernambuco até onde eu sei até onde eu vi não sei hoje os presos ficam ficam soltos então mas é que tá bicho eu acho que depende muito da pena pronto os estados unidos tem aquele de segurança máxima que você fica dentro de um cubículo e acabou é uma hora de banho de sol tem uns que tipo assim não fiz um roubei ali eles deixam mais tá entendendo? eu acho que tem muito isso lá em Pernambuco pronto não tem um em Tamaracá? não tem um presídio como é? tu tem o nome aquele presídio? não lembro não o de Tamaracá é mais tranquilo que os presos ficam andando soltos mas o Anibal Bruno também mas o Anibal Bruno é pior é pior inclusive explodiram o muro lá um dia mas o de Tamaracá rapaz eu vou te falar o de Tamaracá ele é mais tranquilo eu vou dizer porquê porque meu pai já ficou lá daqui a pouco eu conto essa história pronto mas assim então esses três aí finalizaram com quem? finalizaram Naldino Mereto o Galegal eu vou falar logo aqui eu vou adiantar do Galegal o Galegal ele ainda passou um tempo aqui fugiu foi pra Pernambuco voltou e depois depois ele foi finalizado por um tal de Raminho o pessoal pede muito no meu canal cara a foto do Raminho eu falei eu não tenho foto dele tem coisas que eu não tenho material porque se perdeu ninguém manda pra mim ninguém tem então o pessoal quer que eu invente aí eu falo pessoal eu não tenho foto do Raminho eu não sei a história desse cara tem uns tem uns presos lá no no Caldeirão que não tem muita história tem muita história pra contar então a galera fica me pedindo eu digo rapaz eu não sei aí o Sibel fala o Jaca dele esse aqui é esperto rapaz o Sibel é o mais espertinho dele é aquele cara que come quieto e depois aí tem um cara de Jaca o nome dele é Fábio o cara de Jaca o Fábio o cara de Jaca aí pronto aí vamos passar aqui pra outra galera já tá adiantando foram moços por esses caras aqui aí vamos dar o nome da galera né aqui é o Borrego aqui é o Chocolate Esquerdinha e aqui é o Marizal ou o Marzinho esses quatro caras meu amigo os caras assim rasgaram cara de Jaca isso aqui cara de Jaca mas rasgaram feio o cara de Jaca e ficaram e a galera ficou dizendo que foi o diretor que facilitou tipo assim não era pra ter colocado cara de Jaca junto com os caras e os caras finalizaram aí deixa eu falar sobre pode ver que tudo isso aqui é do canal de Xuxa que eu peguei de lá essas fotos pode ver que é o mesmo sofá eles estão tudo do mesmo jeito o chocolate que a galera pedia pra eu fazer um vídeo de chocolate porque só faltava morrer aí eu consegui encontrar como é que o chocolate faleceu é a primeira vez que esse chocolate aparece na vida que eu acho que o chocolate não é um cara todo não aí tem o Marizal e o o Marzinho que depois foi morto aí eu consegui encontrar o fim dele já o Esquerdinho Borrego rapaz eu acho que todo dia mas todo dia eu recebo uma mensagem faz um vídeo falando sobre o final de Borrego faz um vídeo falando sobre o final de Esquerdinha pessoal vou olhar aqui pra câmera aqui pra vocês aqui ó bem na cara de vocês eu não tenho eu lamento informar eu lamento informar mas eu não tenho nada sobre o Borrego nem o Esquerdinha no dia que eu tiver eu coloco mas o pessoal me pergunta o que pronto pode tirar a minha cara feia agora mas sério bicho de verdade eu não se eu no dia que eu tiver quem foi que matou o Borrego quem foi que matou o Esquerdinha é quem matou é o fim que eles levaram eu vou colocar mas eu não tenho mas estão mortos não sei não sabe eu acho que assim o Borrego não o Borrego tem uma reportagem de J. Gomes que fala que ele já faleceu o Borrego já faleceu o Esquerdinha eu não sei o que aconteceu e a galera fica me cobrando muito cadê? cadê? faz um tempo tu acha que se eu tivesse eu já tinha colocado? eu achei engraçado que quando tinha um assassinado lá dentro da cadeia levavam eles pra sala do diretor isso é na sala do diretor é na sala do diretor e aí eu achei isso tão interessante o poder que a imprensa tinha na época dizer ó traga eles aqui aí trazia os caras pra sala do diretor hoje em dia não faz isso não existe ninguém faz um negócio desse é o que eu tô dizendo hoje é um absurdo o cara matou e ó a cara deles rindo esse que eu ia dizer esse daqui eu tenho pra mim que é o Borrego ele tem algum problema cognitivo se você ver as entrevistas dele ele não fala bem ele não fala legal esse daqui é o tempo todo rindo parece que tá drogado com alguma coisa esse aqui ainda fala legal o esquerdinha não tem os dentes da frente aquele cara com a boca fofa banguelo mas enfim então eu vou fazer esse corte aqui já aqui do seu canal já avisando pra dizer pra galera que lamento muito lamento muito mas não tenho o final de Borrego eu sei que o Borrego morreu por conta de uma reportagem do Jota Gomes que o Júnior Chute botou e já o esquerdinha eu não sei o que aconteceu com esse cara ao pior o que eu acho interessante aqui é o Marizal Marizal matou o cara de jaca tipo assim vamos supor em janeiro quando dá mais ou menos assim em março aí deixa eu mostrar aqui pra você eu vou pular aqui pronto chega em março esses dois aqui Peinha e Ada Peinha e Ada vai e mata quem? e mata o Marizal diga aí dois meses dois meses depois ou seja olha a sequência mas realmente era o cadeirão do diabo você veio cara de jaca matou quem? cara de jaca matou o Naldino Mereto aí veio esses quatro mataram o cara de jaca aí depois veio esses dois matou o que? o Marizal é assim pô uma coisa atrás da outra pô é tipo assim e outra coisa se você perceber é o Estado tem que intervir no negócio desse pô isso não tá certo isso tá errado Peinha mas você acha que naquela época a população todo dentro daquele contexto virou tipo uma coisa corretiva existência é tipo assim a galera ficava esperando que acontecesse o pessoal ficava esperando acontecer mas é errado né é como eu tô falando hoje é legal contar a história tu queria que estivesse acontecendo hoje? não 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 queria hoje seria um absurdo um descontrole do sistema é assim quando morre um preso num negócio desse é apesar que se acontecesse isso hoje tem gente que acompanha tem gente que gosta tem gente que acha massa eu acho legal assim contar a história 40 anos depois tipo assim vamos contar a história de Lampião aconteceu há quanto tempo? há 100 anos daqui a pouco bate 100 anos a história de Lampião agora na hora isso é ruim isso não é legal não isso adoece é uma coisa que adoece e é uma brutalidade a forma como os caras mortos aí deixa eu ver deixa eu falar aqui mais aí vamos voltar pra nós